E aí galera, tudo beleza? Estamos na área com o game FIFA 14 e este vídeo eu vou mostrar pra você, torcedor coxa branca, como é que está o uniforme e os jogadores do Curitiba, né? Vamos lá ver o elenco e em seguida eu vou mostrar imagens do uniforme e dentro do gameplay também imagens dos patrocínios, do uniforme, das faces dos jogadores e tudo mais, né? Vamos aqui ver o elenco, no gol aqui temos o Vanderlei, na lateral direita Vitor Ferraz, os zagueiros Leandro Almeida e Chico, lateral esquerdo Diogo Goiano, volante Júnior Urso e Williams Farias, né? O meia direita Robinho, meia esquerda Alex, Alex é um meianato, né? Monstro, 81 de geral, né? O meia esquerda também o Bottinelli, né? O atacante Bill, tem também o Vaná, o Escudeiro, Bonfim, Marcos Paulo, Zé Rafael, Emerson Santos, Júlio César, Arthur, Vitor Júnior, David, Lucas Claro, Lincoln, Sérgio Manuel, Kaysson, Jackson, Emerson, Anderson Aquino, Geraldo e por último aqui o Gil. Bom, a gente vai lá, vamos mostrar o uniforme do coxa e em seguida imagens também do gameplay como é que está, bora! Tá aí, torcedor coxa branco, uniforme número 1 e o uniforme número 2 aí do Coritiba, né? Só tem o uniforme número 1 e o número 2. O número 1 é esse aqui com listras verdes, né? A caixa patrocinando a Nike, uniforme bem limpo, né? O símbolo do Coritiba ali no lado esquerdo do peito do jogador. Os shorts inteiramente branco com o logo da Nike e do clube e meiões inteiro branco com o logo preto da Nike. O uniforme número, opa, esse aqui seria o 2, vamos então para o 1. O 1 é esse aqui inteiramente branco com essas listras verdes aí no meio do peito e o símbolo do time. Embaixo o patrocinador, né? A caixa, o logo em verde da Nike e na manga ali, muito bacana, né? O patrocinador ProTorque. Os shorts inteiramente preto com o logo branco da Nike e o símbolo também ali do clube do Coritiba. E os meiões são branco com o símbolo preto da Nike, muito bonito, ambos os uniformes, né? Vamos ver aqui algumas outras Game Faces. Olha aqui. Bem bacana. Bacana. Bom, então o que eu vou fazer, né? No uniforme branco aqui, né? Eu vou colocar o time inteiro reserva. E o verde eu vou manter as configurações do jogo normal aqui para a gente conseguir entrar com todos os jogadores dentro de campo e assim conseguir mostrar todas as Game Faces, beleza? E a gente se encontrará. Bora. Tá aí, torcedor do coxa. Vamos lá então ver o uniforme aqui dentro do game. Olha que bacana. Dá para ver agora melhor ali o patrocínio da ProTorque. Muito fera. Não reparem nas Faces, né? Porque tá lamentável, tá triste. As Faces dos jogadores nacionais, né? Do Brasil em geral. É um outro muitíssimo conhecido para ter uma Face digna aqui. A grande maioria não tem cara de nada. A grande maioria tem cara de jogador criado ali no editor normal. Mas os uniformes estão bem fiéis. Está bem bacana. Repara aí no uniforme, que tá bem da hora mesmo. Muito chique. Achei até agora todos muito bacana, né? Aqui o uniforme número 1, né? Estou mostrando. Bacana. Olha aí. Olha o Lincoln até, que lembra um pouquinho, né? O jogador aí, bem famoso, até lembra um pouquinho. O uniforme do goleiro bem estranho mesmo, né? Aqui o uniforme número 2. Muito bom, muito bom. Olha aqui o Alex. O Alex também não lembra nada, né? Poderia ter um capricho bem maior do Alex, né? Mano, aqui no Pro Evolution também. O Pro Evolution também ficou devendo bastante também com os jogadores nacionais. Pouquíssimas faces reais lá. Pouquíssimas mesmo. Mas fazer o que, né? É isso aí. Bom, vai, torcedor do coxa. Fica meu. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Foi um vídeo somente para estar mostrando mesmo rapidamente o uniforme. Os jogadores do seu time. E fica aí meu agradecimento. Se gostou muito do vídeo, poxa, não deixe de clicar no joinha para estar ajudando aí na divulgação. E se gostar demais dos outros vídeos do canal, não deixe de se inscrever, tá? Um canal focado em esportes. Aqui você vai encontrar tudo sobre FIFA 14, todos os motos, Pro Evolution Soccer também. E jogos de esporte aí dos mais variados. Você encontra em primeira mão aqui no canal, zerando o jogo, beleza? O meu muito obrigado. E a gente se encontra aí, com certeza, no próximo Gameplay. Um até mais e falou!